No programa Conexão de hoje a gente vai até Guaíba, até a Prefeitura de Guaíba, saber como está a mobilização dos prefeitos da região Centro-Sul para que as obras da BR-116 não atrasem. A gente vai conversar com o prefeito Silvio Rafael, que é um dos líderes da Associação dos Municípios da Costa Doce e, neste caso, foi marcado, inclusive, uma audiência com um dos responsáveis pela construtora que toca a BR-116 para saber o que está acontecendo e de que forma os prefeitos e líderes podem pressionar para que não ocorra atrasos nessa importante duplicação da BR-116, que vai agilizar a ida até Porto Alegre, mas, principalmente, dar mais segurança no trânsito gaúcho. Na verdade, a Prefeitura Fábio, que é o presidente de Guaíba e a Associação dos Municípios da Costa Doce vão entrar, começando a ideia de ajudar a judicialmente a nível federal para tentar que essa obra seja concluída e começar pelo trecho, que resulta em uma grande quantidade que nós recebemos há pouco os números da BR-116, de 2010 a 2016, quando os 75 ouvintes se perderam, foram perdidos em quatro, 75 mortos de um género, aproximadamente 200 acidentes, até 2016. Nesse ano, não se sabe que houve mortes, sabe? Então, não quer dizer que esse número tenha sido muito maior ainda, porque os acidentes acontecem, as pessoas foram sequeladas, o tempo depois acaba acontecendo e não tem esse dado em verdade. O tempo, quando os 75 ouvintes morreram no ar de 2016, já devem ter passado os 80. Isso não pode ser mais justo, nem permitido fazer uma calamidade pública que nos vamos dar um outro meio, talvez seja o ar de fazer uma aida de calamidade mínima devido 70 de cegumentos, mas isso só que se deram e repetir os resultados de 50 de cegumentos. Na verdade, o nosso grande problema está na ausência da manutenção dos recursos que estão nos lotes 1 e 2. E nós esperamos realmente que o viaduto da Barra do Ribeiro, e até porque parece que essa noite foi um pouco pior do que todas as outras, teve uma situação de assalto, enfim, que pelo menos a gente consiga fazer esse viaduto, então, um dos encaminhamentos da reunião é que vamos focar nisso, vamos aguardar a resposta também da empresa, que pode definir hoje a questão do seguro, mas nós encaminhamos que nós faremos uma situação jurídica, uma solicitação jurídica da finalização do viaduto ali na Barra do Ribeiro. O Consulado Centro Sul, junto com todo o prefeito, nos assinalizando agora, parecia que não conseguirem com a reunião que tem hoje a verba paternal, o lote 1 e 2, que é a grande Moaíba, até a revida do município de Stapes, a gente vai planejar judicialmente. Quem não nos oferece, no mínimo, o nosso viaduto, Barra do Ribeiro, que é o que dá hoje para o primeiro maior do acidente, que é a comunicação e preocupações dos moradores. como poderias orientar essas lideranças, de que formas se consideram as principais, o que pode ser feito agora para pressionar, para que não pare as obras de aplicação também de serviço? Primeiro, meu abraço a todos os amigos, também da nossa região Centro Sul, Passa 12, a nossa região de Cáceres. Pode ser que duas reuniões técnicas nós fizemos. O primeiro foi o poderismo. E hoje nós estamos fazendo uma reunião também com o pessoal da Constituição, com o cargo que é o responsável da Moçada. Eu creio que a próxima etapa que ficou definida aqui é a reunião política. Nós temos que fazer urgente uma reunião com a bancada gaúcha, a bancada federal, ou em Brasília, ou aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, para pressionar o governo federal para que aconteça a liberação desses recursos, dessa verba, que é a nossa, dos lotes 1 e 2 da nossa região. A próxima etapa, então, seria a questão de uma reunião urgente que vai nós fazer essa expressão. Uma coisa aí com a gente, só que a situação... Aí vem a culpa, atira para cima do DENIT, mas o DENIT é a situação brasileira, a situação brasileira, a situação brasileira, a situação brasileira. Mas vamos dizer que a gente não chega com o mundo. Não, 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 não. Tem que se agarrar toda a Centro-Sul aí e tentar uma mobilização, tudo por jeito, não tentar, nem que for em caráter judicial, pressionar o DENIT para que isso aí aconteça.